As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser sua dona É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ele de repente me ganha Agora Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você é minha ou não está madura Onde está você agora?